Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, bom dia. Brasil! Atenção emissoras de 6, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim joga cheio de notícias até o fim, edição de 932 de hoje, domingo 8 de abril de 2012, vamos às minhas chances. Na revista já é, mãe tentará matar o filho, mas você pode saber a respeito da novela Máscara, já não a novela da Vipó. Na sessão ataque, Flamengo vence o Vasco, mas Ronaldinho pode limpar. Para conquistar sua chance, que ensinou você a realizar sonho do emprego público. Alerta não funciona, chuva mata cinco e a sombra acerta. Estas outras notícias de cada dia você vai saber, junto com alguma notícia de um santo antigo Chico e com algumas notícias um protege dos teus filhos. Estas outras notícias de cada dia você vai saber, vão mais no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Esse é Teco Padaraz, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Olá, Teco Padaraz. Se ligue na promoção Óculos do Dia. São diversos modelos irados. Junte apenas vinte selos, mais vinte e nove, noventa. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. E aí E aí E aí E aí Quem quer um rareburger? 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 Sacerdote Salvador, Ruiz Enciso, pedófilo e zoófilo ou zoofilo como quer, aparece morto. México, Tijuana. Segundo Rosarito em la noticia.info, o sacerdote católico Salvador Ruiz Enciso, de 55 anos, foi encontrado morto em uma estrada rural e ao realizar as investigações, as autoridades encontraram uma arma em casa e um lote de filmes em DVD que provou ser revisto filmes, aliás, vídeos de pedofilia e zoofilia, que é sexo com animais. Todos os vídeos que tinha o padre pedófilo são caseiros. Onde se filmou? Quem e quantas serão suas vítimas entre crianças e animais e são classificados de acordo com a idade de suas vítimas? Há vídeos de crianças de 10 e 11 anos de idade e outros com mais de 12. Assim, o seu assassinato, bem como outros casos semelhantes, podem estar diretamente relacionados a sua degeneração sexual e ou vínculos com o crime organizado. Quanto tempo as pessoas vão acreditar que os padres católicos são bons e inocentes? Quanto tempo mais seguiam enganando e enfeitiçando com as suas batidas? Todos são ruins, quer dizer, nem todos, mas enfim. Os que não traficam a menores, produzem pornografia. Aquele que não é um pedófilo tem relações sexuais com animais. Bom, mas enfim, vamos para outra notícia. David Love, pastor da igreja Batista, matou o esposo de sua amante. Missouri, Estados Unidos. Theresa Stone, de 39 anos, foi acusada de conspirar com seu amante David Love, pastor da igreja Batista, a morte de seu marido Randy, que foi encontrado morto em seu escritório de Seguros Independence. Stone, de 39 anos, mãe de dois meninos, supostamente mantinha um relacionamento de 10 anos com David Love, um pregador da igreja Batista de Casais, que foi acusado de disparar contra o Sr. Stone. Seis meses após sua morte, Stone, que foi questionado na época, foi indiciada por um juiz do condado de Jackson sobre a conspiração que carregam até 15 anos de prisão. De acordo com fontes no Diário Cristão, a polícia prendeu a Love, na Carolina do Sul, em novembro passado, onde ele encontrou trabalho como motorista de caminhão. Depois de uma batalha jurídica, foi extraditado de volta para Missouri, em janeiro, e declarou-se culpado das acusações de assassinato em primeiro grau e ação penal armados. Love está em prisão preventiva no Missouri, antes de seu julgamento, em novembro. Stone foi posto em liberdade após pagar uma fiança de 50 mil dólares e seu advogado disse que não vai comentar até que tenha revisado o auto-processamento. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Paula Fernandes desmente romance com o governador de Goiás. Cantora revelou que não se importa com os boatos envolvendo seu nome. Sempre envolvida em notícias sobre supostos relacionamentos, a cantora Paula Fernandes desmentiu ao jornal carioca mais uma história envolvendo seu nome. Desta vez, o suposto pretendente seria o governador do estado de Goiás, Marconi Perilo. Não estou sabendo ainda. Essa é nova para mim. As pessoas falam muito. Não tem tempo para essas especulações. O tempo que tem é para dormir. O sono é o melhor amigo da voz, disse a cantora à publicação. Paula, que não gosta de falar sobre sua vida pessoal, também disse que não se importa com as críticas que são feitas ao seu figurino. Gosto de vestido do meu jeito. Nunca vou agradar a ator. Sou cantora e não modelo financeiro. Aliás, a Paula Fernandes é muito gata, viu? Eu gosto muito da Paula Fernandes. Não só como cantora, mas como o jeito que ela se veste. Eu gosto do jeito que ela se veste. Outra notícia aqui. Mel Lisboa quer armazenar células-tronco da filha. A atriz está grávida de seis meses, disse seu segundo herdeiro. Depois de muito pesquisar, Mel Lisboa decidiu que armazenará as células-tronco do cordão umbilical de sua filha Clarice, que deve nascer em julho. Grávida de seis meses, a atriz se arrepende de não ter feito o mesmo procedimento com Bernardo, de três anos. Não armazenei as células-tronco do Bernardo, pois na época não tinha muito conhecimento sobre o assunto. Mas agora, na segunda gestação, pesquisei e sei da importância deste material. E por isso decidi coletar, revelou a atriz. Bernardo e Clarice são frutos do relacionamento da atriz com o músico Filipe Roseno. Além de Mel, outras celebridades como Juliana Paz, Letícia Spiller, Solange Couto, Filipe Camargo, Samara Filipe e Vanessa Camargo, atualmente conhecida como Vanessa, também guardaram as células-tronco de seus filhos. Paniquette Babi, que é a Barbara Rossi, diz que só soube que voltaria ao Pânico há duas semanas. A Paniquette foi a única revelada como a nova assistente de palco. A expectativa de conhecer as novas assistentes de palco do Pânico na Band foi um grande mistério durante toda a exibição do programa no último domingo. Contudo, a única revelada foi a Babi Rossi, que já fez parte do elenco quando ainda estavam na RedeTV. A gata diz ao Fuxico que está muito feliz por ter retornado ao músico. Achei super legal, todos estavam torcendo por mim. Fiquei super feliz porque eu queria muito continuar. Está tudo muito bonito e legal. Eu adorei e achei que a galera gostou por eu ter voltado. A recepção do público foi bem carinhosa. Contudo, a Paniquette não esteve tranquila desde que ficou sabendo que toda a equipe do programa mudou de mistura. Ela conta que ficou um pouco assustada com a troca de casa e não sabia o que iria acontecer com seu contrato. Nem eu sabia direito. Ficava pensando, será que vai ou não? Era um suspense para mim também. Quando eu fiquei sabendo da mudança, todo mundo nas ruas queria saber se eu ia voltar ou não. Só soube do meu retorno umas duas semanas antes de começar. Eu não ficava ligando para o Alan, porque eu sabia que estava na correria. Todo mundo ficava na expectativa e eu estava meio que deixando acontecer. Quando falavam comigo, preferiam que eu não fizesse matérias externas, juntamente para ninguém ver ou ficar sabendo. Babi também diz que não tinha um plano B ao certo, mas nem chegou a passar em sua cabeça em voltar para o palco do Melhor no Brasil da Record. Ela explica que a decisão não é pelo prego em si. Eu estava torcendo para voltar, mas ia continuar na TV. Trabalho desde 17 anos lá e eu não sei o que iria fazer. Esperaria propostas, mas queria mesmo continuar no pânico. Não cheguei a pensar em voltar ao programa do Rodrigo Fábio. Adorava trabalhar lá. Tive muita experiência, mas não pensei em voltar. O pânico foi onde ganhei mais visibilidade, mais oportunidade, mas não que os outros trabalhos não sejam importantes. E agora a última do Jornal André Amorim. Na última do Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim, Glenda Kozlovski curte praia com o filho. A apresentadora tirou fotos e jogou role com ele. No fim da tarde desta quarta-feira, Glenda Kozlovski levou o filho mais novo do guardo para a praia de Ipanema na zona sul do Rio de Janeiro. No local, a apresentadora do esporte espetacular da Globo tirou várias fotos do pequeno enquanto ele se divertia na areia. Enquanto o filho jogava futebol com os amigos, Glenda ficou sentado em uma cadeia de praia ouvindo música. De biquíni, a apresentadora jogou um pouco em forma. Assim que a partida acabou, Glenda foi acompanhar o filho em banho de mar. Na água, a mãe e o filho brinquearam de enfrentar as ondas e quase tomaram um caldo. Antes de ir embora, Glenda ainda jogou uma partida de banho. Muito obrigado pela acompanhão e pela audiência. Jornal da Fernandes, edição 1972 de hoje, domingo 8 de abril de 2012. Fica bom aqui, um super beijo pra vocês. Um forte abraço e até amanhã se não esquecer. Tchau, pessoal. A gente se vê aí. Vida abençada, meus caras. A cobertura angelical contigo, hein. Assim é a papai. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.